Música Hoje em pleno verão, na Póvoa do Barzim, temos mais de 3 doadores de sangue na unidade móvel. Para vocês, qual a importância de doar sangue tanto no hospital como na unidade móvel, já que não é a primeira vez? A importância é a mesma, a importância de finalidade é a mesma, é tão importante a noção como lhe dá bom para o Pílice, é aquilo, e aqui não lhe dá bom para uma questão de comunismo mesmo. Quais são as minhas dúvidas que tem sobre doar sangue? Não tenho. Não tem dúvida nenhuma? E tenho a percepção que doar sangue vai ajudar muitas vidas? Sim, tenho. Diz-me mesmo, estou cá. E eu faço as mesmas perguntas aqui a este senhor? Para mim é um respeito e venda para tanto dar no hospital como aqui é igual. Os profissionais de saúde tanto estão lá como estão aqui? Sim, sim, sim. E também tem a percepção que salva muitas vidas doando sangue? Sim, a importância é o meu recuase. Quantas vezes ao ano dá? Eu para já dei uma, vou lá a segunda vez. E a senhora, quantas vezes já doou sangue? É a 23ª. 23ª. Este jovem, por quantas vezes doou sangue? Este é o quarto. Quais são os processos que tem que fazer para saber que está a doar sangue no sangue próprio? Como é que? Sangue próprio. O sangue próprio. O sangue bom para doar. Como é que eu tenho essa percepção? Se é bom para doar? Sim. Tem que fazer análises. Análises, tomando os cuidados de vidas que eles aconselham. E provavelmente também fazem um estreio antes. Sim, sim, sim. Até só. Queria acrescentar mais alguma coisa? Não. Então valeu. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.